E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, tô aqui no estúdio e eu tenho uma novidade muito massa pra falar com vocês. Gente, você que sonha em ter seu próprio negócio ou até mesmo ser barbeiro, a Di Ferreira tá com uma super novidade, que é o curso de barbeiro profissional. Então gente, eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição do Instagram deles. Você entra lá, pede mais informações, curso top, top, top e essa é a primeira turma desse ano. Então corre que tem uma super promoção, por ser a primeira turma do ano. As outras turmas vão ser o preço normal, vai ter alguns outros descontos, mas essa por ser a primeira tem um desconto imperdível. Então corre lá, entra nesse link que vai estar aí embaixo na descrição, pergunta, tira todas as suas dúvidas lá em questão de pagamento, em questão de como vai ser o curso, o que é que eles vão passar. Corre, 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 porque tá imperdível. Acesse o link na descrição, fala com o pessoal lá no Instagram e boa sorte, gente. E gente, eu tô gravando umas músicas aqui inéditas, vem novidades aí pra vocês. Eu não sei se eu posso mostrar um trechinho da música, mas eu acho que não. Então eu não vou mostrar. Mas eu tô aqui, agarrado, terminando essas coisas. Eu vou lá pra fora um pouquinho, dar uma esparecida na cabeça, esfriada. Bruno disse que ia passar por aqui também hoje. Hoje eu tô aqui sozinho do complexo, de boas, mas disse Bruno que vai vir hoje por aqui. Vamos ver se ele vem, né? Galera, a gente vai começar a saga agora da campainha que caiu lá de fora. A gente usa uma dessas sem fio lá pra fora, porque pouca gente sabe, mas aqui ainda não ficou pronto. Só essa parte do estúdio daqui pra dentro tá totalmente pronta. Mas daí onde vocês estão, pra trás, ainda não terminaram tudo. Então tem, vão botar interfone, vão botar essas coisas tudinho. E por enquanto a gente tá usando uma dessas pra o pessoal que chegar não ficar gritando e batendo na porta. Daí a gente não vai escutar. A gente usa uma dessas sem fio, porque a campainha fica bem pertinho aqui da porta do estúdio. E perto das outras portas todo mundo escuta. Só que ela caiu do lado de fora. E tem um porém. Ela não pode ser colada diretamente no portão, porque senão dá interferência. Aí a gente tem que fazer uma gambiarrinha. Vamos lá. Ó, a parte de trás dela como era colada. Tem um negocinho aqui que tentaram colar depois que caiu, só que não funciona. Porque fica pegando no portão lá, dá interferência. Ó, aí eu vou colar um papelão aqui atrás, pra colar esse negócio, pra colar ela no portão. Aí vai parar de dar interferência. Vocês vão ver que viagem. Vamos pegar a faca. A faca tá aqui no meio do mundo. Agora vamos atrás de um papelão, né? Tem que arrumar papelão. Papelão, papelão. Aqui tem tudo. A gente arruma tudo. Oxe, eu já ia perguntar quem chegou. Eu que apertei sem querer com a faca. Meu amor de Deus. Papelão, papelão, papelão. Vou arrumar um papelão e já volto. Consegui o pedaço de papelão. Tá aqui, com a campainha. Tá toda suja. Eu vou limpar. Já tá queimada do sol. Mas tá fazendo o trabalho, né? É o que importa, por enquanto. Vamos cortar esse papelão do tamanho desse... Dessa campainha aqui atrás. Pra gente colar lá. Vai dar certo. Vamos lá. Eu coloquei vocês aí no armário. Abri até as portas aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas eu vou tirar essa cola que tá aqui. Pra colar o papelão. Só que eu não sei onde é que tem fita. Isso aqui é uma fita. Aquela fita. Estilo aquelas duplas fáceis, sabe? Não sei o que ela é mais potente. Só que eu não sei onde é que tá ela. Mas vai fazer assim mesmo. Não sei como. Mas vamos, pelo menos, cortar o papelão do tamanho que é certo aqui. Vamos colocar lá. Ô, gambiarra. Vai dar certo. De novo. Eu achei que era alguém que tava tocando. Juro a vocês. Não tá dando certo o que essa campainha aqui, não. Porque eu aperto sem querer e acho que é o porco. Pior que tô fazendo a maior bagunça aqui na porta do estúdio. Olha aí, galera. Tá dando certo. Ó. O negócio tem que ficar assim. Ó. A campainha. Pra não dar interferência. Não sei por que acontece isso. Quando a gente coloca lá no portão, ela não toca por causa de interferência. Na madeira ela vai pegar, hein? Na parede ela vai pegar. Ó aqui. Vamos colar agora. Atrás de cola. Hora de colar. Atrás de cola. Ou então atrás da fita. Eu não sei onde tá a fita. Mas tá aqui. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos atrás da fita. Consegui a fita, galera. Olha o tamanho da fita. Que ignorância. Bora abrir pra gente botar aqui agora. Tinha outro pequenininho, só que eu não achei. Só que vai ser grande, né? Vamos lá. Pronto. Abri a fita. Já tirei. Já colei aqui. É só a gente tirar esse plásticozinho. Cola essa aqui aqui. E essa outra no portão. Vai dar certo, hein? Vocês vão ver. Eu vou limpar logo isso aqui, eu acho. Porque tá muito feioso. Eu voltei aqui pra frente, pra perto do portão. Só que eu esqueci de limpar isso aqui. Eu acho que eu vou dar uma passadinha com a faca aqui. Dar uma lixadinha. Sei lá. Sentei aqui, raspei. Ficou um pouco melhor, né? Dei uma tirada nessa cola que tava aí. Tá bom. Agora eu vou colar isso aqui atrás. Vai dar certo. Deixa eu ver se eu consigo tirar com a mão só. Acho que eu consigo. Aí aqui, eu vou aqui, ó. E taca ali pau. Vem direitinho, gente. Toquei a campanha de novo. Pronto. Isso aqui agora eu tiro e coloco lá na frente. Vamos lá pra frente agora. Minha gente, Bruno, não demora tanto que eu fiz essa missão todinha. Eu vou botar a campanha e ele vai chegar e ainda vai tocar na campanha. Isso aí, né? Ô, menininho. Nem fui pra fora. Eu só fui abrir o portão. Traz ele pra dentro. Tirar pra colocar aqui. Onde era? Agora dá certo. Vai cair não, ó. Tá vendo que toca? Só que quando ela vai direto no portão, ela não pega. Aí, gente. Colei. Aí fica essa parte. Aqui, ó. Tá vendo? Porque ela não tem o contato direto com o portão. Aí, por isso que não... Por isso que toca. Porque se ela ficar direto no portão, ela não vai tocar. Agora toca. E não cai não, porque essa fita é muito resistente. Ela vai ficar assim porque... Ela tem a flexibilidade. Mas não cai não, gente. A gente puxa, ela não sai. Agora sim. Agora deu certo. Tá vendo? O Bruno vai chegar e já vai estar... Tendam. Lava a minha mão aqui. Agora já deu certo. Voltei pro estúdio. Lava a minha mão agora com a mão limpinha. Tô aqui dentro do estúdio já. Com a campainha funcionando. A missão da campainha deu certo. E você que não é inscrito no canal, se inscreve. Você que tá gostando do vídeo, deixa um joinha. Deixa um like. Curte, compartilha, comenta. Divulga aí pra pelo menos um amigo pra gente fortalecer bastante o canal. Bora, Bruninho? Bora. Olha quem chegou aqui. Bruninho. Bruninho empresário. E o empresário. Top aí. Tá trazendo a cantora aí. Caruaru e região. Futura aqui de Caruaru. Vai dar muito sucesso aqui junto com o Matheus Lima. Se Deus quiser, vamos embora. Junto com o Matheus Lima. Olha aí. Dois empresários. Bruno passou de ser negra ficha pra... Empresário. Show de bola. Chega tá mais bonito, ó. Empresário, é. Chega tá mais bonito, mim. Menino, menino. Ai, meu Deus. Reunião de negócios. O povo tá com saudade de mim. Olha aqui a mesa. A mesa de reunião de negócios. Eu tenho a bobinha. Quem? Ela ou ele? Ela. Nela não, ele. E ela? Ele. Eu tava gravando. Ei, chamou ela de feia, véi. Ele pode ser sonado. Ele, não é ela não. Eu sei, pô. Aí se fosse tu, era bonito, né? Eu acho que eu sou lindo. Ia, né? Papai, não pode ser esse bagulho, não. Aí o Bruno falando que me chamou pro aniversário dele. Mentira da poxa, véi. Tá gravando tudo, ó. É, eu me safado, tá meio confusão pra mim. A chamação não. Chamou não, chamou não. Apoio, prova aí. É porque agora eu apaguei as conversas. E é, né? É. Eu tenho as conversas. Mas apague. A apague de quê? Bagulho dela. Não, ninguém sabe quem é, pô. Mas ela sabe que ela acompanha você. Quem é ela? Ah, e quem sabe? Ah, então. Ninguém sabe. Tu sabe quem é? Não. Eu também não. Tu sabe? Não sabe, mas ela vai saber. Tá nervoso? Mas ela vai saber. Tenha calma. Galera, eu voltei pro estúdio. Deixa eu acender a luz aqui pra ficar mais claro pra falar com vocês. A gente tava ali fora. Eu, o Bruno, amigo dele. Tava conversando. Acabei que nem filmei muito pra vocês. Que o menino vieram falar sobre negócios também. Alguns outros assuntos. A gente tava conversando lá. Se reuniu. E voltei agora. Tô aqui de frente da tela do computador. Pra finalizar o que eu tento finalizar hoje. E ir pra casa, jantar, tomar um banho e descansar, gente. Cansadinho hoje. Finalizei as coisas por hoje. Desliguei já os equipamentos. Tô saindo aqui pra fora. Tudo escuro, apagado. Não sei se vocês vão me ver. Mas é porque não tem ninguém hoje aqui num complexo. Tô sozinho. Então, é isso. Tá tudo apagado aí. Ninguém acendeu nada. Eu tava aqui dentro do estúdio. Terminando as coisas. Hoje, eu tive algumas visitas de algumas pessoas aqui. Só que ninguém ficou por ali, né? O pessoal veio aqui rapidão. Resolviu o que tinha pra resolver. E foram-se embora. E daí, ficou tudo apagado. E eu só umzinho aqui. A gente tá indo pra casa agora. Descansar. Muito cansado. O dia foi corrido. Eu dei pra gravar aí pra vocês um pouco do dia a dia. Que eu tava sumido aqui também. Depois dessas festas de fim de ano. E Natal, essas coisas. Eu dei uma desaparecida aqui no YouTube. Mas voltei com tudo agora, gente. E obrigado a vocês que ficou até aqui. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.